suculentas de meia sombra ou suculentas de sol pleno e qual ambiente eu devo colocar elas para ser um ambiente adequado para minha planta e se eu for fazer um arranjo e querer misturar ambas as duas como que eu faço então é sobre isso que nós vamos ver nesse vídeo hoje será que vai dar certo essa mistura vamos ver o resultado a gente vamos então tirar essa dúvida que eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida aí sobre sol pleno ou meia sombra qual tipo de planta então vamos lá tá primeiro vou mostrar para vocês alguns arranjos nossos aqui da estufa e vocês vão achar bem interessante então já vamos começar mostrando para vocês esse lindo arranjo maravilhoso que foi feito nesse tronco aqui já faz bastante tempo tá gente quem acompanha o nosso canal já viu quando a gente fez ele depois teve algumas plantas que eu dei uma substituída tá mas a última vez que ele foi mexido já faz mais de um ano e tava com essas plantas desde quando eu fiz ele o que que eu quero mostrar para vocês vocês podem ver na imagem que tem vários tipos de plantas temos agavóides temos sedeverias temos equeverias a maioria dessas aqui precisa de sol gente equeveria apos agavóides bordeaux red pink red é uma coisa que assim esqueci o nome agora dessa daqui letizia gente olha a cor essa letizia que maravilhosa que ela tá temos agavóide aqui hércules com lilacina milky way gente olha só milky way quem tem ela sabe que ela precisa de muito sol mas de todas essas nós temos aqui um colar de pérolas no meio de todas essas plantas e temos um sempre vivo que também é de pode ser de meia sombra tá gente o que eu quero mostrar aqui para vocês que dá sim para misturar plantas de sol pleno com plantas de meia sombra esse arranjo ele sempre fica ali naquela partilheira onde tá pegando só vocês estão vendo ali e aqui quando a gente fez não tem muito substrato para dizer assim a segura mais umidade para para o colar tá a diferença gente é que você tem que adequar as plantas ao ambiente que você colocou por exemplo essa daqui ela já tá totalmente adaptada tanto que vocês podem ir ao tamanho que ela tá já tá crescendo foi botado uma mudinha bem pequenininha então esse é um dos exemplos que dá sim para misturar agora outro que a gente vai ver esse maravilhoso arranjo que a gente fez nessa chaleira de ferro olha só a gente não dá nem para enxergar a chaleira né de tão grande que tá as plantas deixa eu virar aqui para outro lado que dá para ver melhor ali ó é uma chaleira de ferro então ela fica aqui na nossa bancada bem ali naquele lugarzinho só peguei para poder mostrar para vocês e pessoal as plantas plantas de pleno sol plantas de meia sombra colar de rubi é de meia sombra colar de azeitona é de meia sombra temos aqui a crássula moscosa também é de meia sombra olha também o que ela tá plantas de sol pleno sedum burrito sweet evans equeveria temos aqui a pele gente olha só aqui no meio temos um ionic kiwi temos o obesum aqui temos a querência então tá uma mistura e gente olha só que maravilhoso que tá esse arranjo e nenhuma das plantas estão estioladas gente olha só as que são de sol pleno estão maravilhosas bem coloridas aqui tem uma parte que eu decapitei esses dias para vir mudinhas olha já tá cheinha de mudinha e as que são de meia sombra olha aí estão maravilhosas também não estão queimadas então dá sim para você cultivar colocar aí no arranjo os dois tipos de plantas juntas como vocês estão vendo aí quatro dicas práticas para você conseguir então misturar plantas de sol pleno e plantas de meia sombra primeira dica que é muito importante muito importante mesmo para que dê certo aí o seu arranjo é o vaso escolha bem o vaso que você vai montar o seu arranjo que você vai colocar as suas plantas por exemplo nós gostamos muito aqui de usar vasos de cerâmica ou de barro né porque principalmente quando eles não estão pintados estão são vasos cruz porque quando você faz irrigação a cerâmica pessoal ela suga muito umidade então você faz irrigação se às vezes você fez uma irrigação um pouquinho a mais do que era para fazer a cerâmica vai se encarregar de secar mais rápido essa água que ficou ali no substrato nas raízes da sua planta então cuidado aí na escolha do vaso que você vai fazer segunda dica pessoal também muito importante cuidado na escolha das plantas que você vai escolher para colocar no seu arranjo por exemplo tem plantas de meia sombra que elas são adaptáveis ao sol pleno como eu mostrei lá os colares mas tem algumas outras por exemplo essa daqui que eu vou mostrar para vocês olha só quem conhece essa planta é uma corte a colperry essa planta ela é muito sensível ao sol pleno ela vai sobreviver vai só que o que acontece ela vai parar o seu desenvolvimento ela não vai ficar com essa cor que é natural dela ela vai ficar com uma cor marrom meia estranha feia então cuidado para não acabar escolhendo uma planta que necessita sim ficar na meia sombra que o ambiente igual eu tô aqui ó vocês estão vendo claridade mas não tem sol direto em cima dela porque se você misturar essa planta que necessita de meia sombra mesmo que ela não pode ficar em sol pleno com uma planta tipo essa daqui ó é uma equeveria ranaicada que tem essa cor maravilhosa e precisa de muito sol para continuar assim lindona será que vai dar certo não óbvio que não tá a gente então cuidado na escolha de plantas opte por plantas por exemplo quando você pegar uma planta de meia sombra uma planta mais resistente mais durinha a folha que consiga aí combinar misturar com plantas que são de sol pleno terceira dica para vocês pessoal escolha um lugar correto para colocar o seu arranjo o seu vaso por exemplo nós temos vários arranjos inclusive os que eu mostrei lá no início do vídeo todos eles estão em pleno sol porque plantas de meia sombra que são mais resistentes são mais fáceis de adaptar elas ao sol pleno do que você pegar por exemplo uma equeveria bem colorida bem rosa escura como por exemplo uma perle e você colocar ela em meia sombra o que vai acontecer é que ela vai acabar estiolando perdendo a coloração dela ou se você escolher uma planta muito delicada que precisa de meia sombra e você colocar em sol pleno vai acabar também estragando a sua planta então opte por plantas como eu falei antes que dê para combinar e coloque em um local onde tenha mais sol do que e a última dica pessoal desse vídeo que eu acho na minha opinião e na minha experiência com plantas que é a mais importante tá gente irrigação tá bom quando você for montar um arranjo com plantas de meia sombra como vocês estão vendo aqui e plantas de sol pleno que são mais coloridas você tem que ter cuidado e saber que as plantas de meia sombra se você cultivar ela em sol pleno ela vai necessitar de uma irrigação um pouco mais abundante por exemplo os colares olha só eles estão em meia sombra aqui e o substrato deles está molhadinho foram irrigados ontem é esse ambiente o preferido deles mas você pode adaptar em sol pleno como vocês viram naquele arranjo que eu mostrei só que o cuidado com a rega é muito importante esse tipo de planta precisa de uma rega mais abundante por isso está aí um conjunto de coisas essas quatro dicas são muito importantes você seguir para você conseguir ter aí seus arranjos bonitos porque tudo é um completo né uma coisa completa a outra você escolher aí o vaso adequado para colocar aí as suas plantas as plantas ideais para fazer o seu arranjo o local onde você vai colocar elas e a irrigação é o que vai fazer com que o seu arranjo ele realmente dê certo e dê para fazer essa mistura aí aqui ó lindona que vocês estão vendo e aí pessoal o que que vocês acharam dessas quatro dicas para você poder aí misturar plantas de sol pleno e plantas de meia sombra gostaram dessa dica deixa aqui nos comentários e deixe aqui também quais as suas outras dúvidas para gente trazer mais conteúdo assim para vocês tchau tchau pessoal muito obrigado e aí